E aí pessoal, eu sou mais um vídeo do canal, e mano, vou ser sincero pra vocês, tô vivendo em função da corrida heróica que vai começar em breve, daqui a 5 dias, então Fenrir Nobre, aquele dragão que todo mundo já sabe que tava chegando, nem conheço, nem conheço direito e já considero pacas, tá ligado? Mas eu tô vivendo em função dele, eu tô querendo nesse dragão, e pra isso eu vou ter que fazer algumas coisas, alguns perecotecos, porque eu vou ter que focar em dois dragões ao mesmo tempo, eu vou focar tanto no acendido, que também chega daqui a alguns dias, tá ligado? Ele tá pra vir, acendido heróico, e também o dragão heróico, que vai ser o Fenrir, eu vou ter que focar em dois heróicos ao mesmo tempo, e isso é quase que impossível Vou dizer algumas das coisas que eu vou fazer, alguns dos métodos que eu vou tomar, e também falar somente sobre o jogo, então cara, não esquece de deixar aquele like não, likezinha é importante demais, e também se puder dar aquela moral gigantesca mesmo, de se inscrever e indicar o canal pra alguém, vai também ajudando muito, mano Atualmente como preparação eu tenho pouquíssimas coisas, cara, eu literalmente tô contando com quase nada, e eu vou ter que meter as caras, aliás, eu devia tá fazendo o que? Focando nesse evento aqui, né? Tô com pouco ponto pra caçamba, né? Diga-se de passagem É, focando nesse evento daqui, em pegar os Balgolpe da Sorte, que o Balgolpe da Sorte é a única coisa que pode me ajudar, de verdade, cara Ele pode me ajudar dando essências, eu preciso de pelo menos umas 600 essências heróicas pra dar certo, pra conseguir fechar os dois Porque provavelmente eu vou conseguir esferas Provavelmente eu vou conseguir esferas do dragão heróico do passe, de graça, né? Se eu abrir em várias contas, se eu abrir o baú deles em várias contas, que vai ter um baú dele, né? Quem não tá sabendo, vai ter um baú do heróico que provavelmente vai nos dar alguns prêmios legais Como foi com o Voodoo e como foi com o Tempo Corrompido Tô bem esperançoso disso, aliás, tô bem esperançoso, né? Pô, um evento de 70 dias tem que ser Ok, mano, então vou esperar que dê E também vou poder trocar o dragão O que que eu vou fazer com o Fenrir? O Fenrir vai ser uma questão um pouco mais delicada O heróico especial, provavelmente eu vou jogar minhas Coringas Acho que eu tenho perto de 600 Coringas pra poder jogar nele E espero que também venham 320 Então nisso daí eu já somei quase 900 e pouca, tá ligado? Já consigo botar umas estrelinhas maneiras Mas o que vai me quebrar de verdade, de verdade mesmo Muito, muito quebrado Vai ser o Fenrir, cara Porque essência pro Fenrir vai ser complicado O Fenrir por seu lado tem algo bom Quem não sabe, ah, o Fenrir nobre, eu quero ele Mas vai ser difícil de pegar Vai ser 200 esferas pra convocar Não vai ser 200 esferas pra convocar A gente já sabe disso Não vai ser 200 esferas pra convocar Você vai convocar por 100 esferas Ele é da hora É um heróico repaginado É uma versão 2.0 Um, como eu posso dizer Um acendido Nem que não pode ser acendido, tá ligado? Mas tem uma versão 2 dele melhor Só que vai ser 100 esferas pra convocar Assim como todo outro heróico Lembrando, ele não vai ter habilidade tão bem Não vai ter habilidade Queria que tivesse, cara Seria legal Colocar um heróico Um heróico repaginado A cada 3 meses E ele ter uma habilidade, tá ligado? A cada 3 meses A cada 4 meses Poder lançar 3 por ano 3 heróicos repaginados por ano E ele ter habilidade, tá ligado? Eu acho que seria maneiro Não seria ruim E também, cara Aqui, ó Já que vocês estão O foco é farmar heróico Farma aqui Caso você não tenha missão de 30 segundos Se em 6 minutos Você mata dois Pelo menos durante um dia Você bota um dragão Platina 3, tá ligado? Acho que pode te ajudar Então Essa vai ser Minha meta mesmo Minha meta Como outra meta Secundária Pra corrida heróica A meta secundária Pra corrida heróica Vai ser bananada, tá ligado? A corrida heróica É bem simples Quando você vai lançando Quando você vai sair Na corrida heróica Eu vou postar um vídeo Aqui no canal Dando dicas E o mapa também O mapa é muito importante Caso você tenha Você consegue fechar rápido E, cara O mapa é importante Pra você que tem Contas secundárias Não sabe como é que Criou outra conta Dá uma olhada aqui na descrição Na descrição eu deixo pra você Você pode dividir os pesos Tipo, você cria três contas Duas contas secundárias É a sua principal Ganha um heróico nas três E na secundária Você vai precisar de um milhão e meio De comida Que provavelmente Você consegue pegar na corrida Na própria corrida Você consegue pegar Ou nos eventos Que estão junto com ela Você consegue pegar um milhão e meio Tranquilo Com esses um milhão e meio Você vai botar a estrela na heróica Que vai fazer a missão A missão posta Tá ligado A missão que vem depois Do Da corrida heróica Pra pegar 120 Esfera do heróico Mas 120 você vai ter dois E daí começa a farm Não sabe como é que farm Como é que farm Dragões Dá uma olhada aqui na descrição também Mas eu vou dar uma dica leve Pra vocês Pra você farmar um heróico Cara, você tem que ter Dois dragões iguais Tipo aqui na Reinalda Eu tenho três cópias da Reinalda O que que você vai fazer Essas três cópias Você vai colocar platina 3 Igual eu tô colocando aqui Essas daqui já tá prata 2 Então quando você colocar Platina 3 Você vai ganhar 60 esferas Mas lembrando Isso só vale pra quem Tem a missão de 30 segundos A missão do Acho que é do Asteca né Se eu não me engano A missão do Asteca Que volta bem rapidinho Você consegue matar Dois a cada 30 segundos E é muito fácil Se você não tiver Bota só no ouro 3 E revoca Fazendo isso cara Você vai ativar Um negócio que dá aqui E quando você sobe de classe Você ganha esfera Do próprio dragão E eles não tem limite Não é limite de um dragão Por conta Você pode fazer várias e várias vezes Com o mesmo dragão Por enquanto Enquanto o dragão sentindo Não tirou Várias e várias vezes Com o mesmo dragão Fazendo isso cara Você consegue Tá colocando estrela neles Porque cada vez que você revoca Ele vem zerado de classe Você pode botar no platina Ou no ouro de novo Ganhar as esferas Revocar Convocar E fazer esse processo de novo Cada vez que você faz esse processo Vai aumentando o número de esferas Que você tem É muito simples Tá ligado E cara Eu vou dizer Eu vou fazer isso Para ele pegar o dragão Quando eu pegar o dragão Aí sim Nas outras contas Eu começo a pensar Em estar convocando ele Porque cara Querendo ou não Quando você pega em mais contas É mais fácil Porque se você farmar Eu vou farmar tudo Numa conta só Quer dizer que você vai ter que pegar A essência que só aprilou Numa conta só Tá ligado Tem esse probleminha aí Tem esse probleminha aí Que a gente vai ter que vencer Mas eu vou tentar fazer E é bom também Porque querendo ou não Eu posso deixar ele Para depois Tá ligado Já que eu já tenho as esferas O problema do heróico Não vem mano Ontem passei a noite toda Tentando fazer esse bicho O problema do heróico especial É que todo mundo vai querer O heróico especial Sempre que lança É uma febre A galera fica maluca E mano Não Eu quero 70 do pentas Ter por uma esfera Do novo heróico Acendido É maluco Os caras ficam maluco Tá ligado Eu não suporto isso De verdade Mentira Eu caguei Porque A esfera do cara Eu já sempre falo Ah o cara Tá cobrando aqui 18 por 6 18 por 5 15 por 5 Meu irmão A esfera é dele É a esfera do cara Tá ligado É dele A gente não pode fazer nada Eu não posso fazer nada Por você Se ele quiser cobrar 30 milhões de esferas Por 5 esferas dele Ele pode A esfera é dele Você que não pode trocar com ele Então Eu vou tentar fazer isso Vou tentar farmar na secundária E o heróico principal Vou tentar A corrida vai começar Provavelmente ele vai sair Agora em finalzinho De fevereiro Talvez até finalzinho De maio Eu já devo ter fechado ele Com fé É com fé Eu vou ter fechado ele Eu ainda tenho Bastante contas secundárias O que vai me possibilitar Tá fazendo um monte de Cópias dele Não é Um monte de missões Vou fazer o passe Em todas elas E pegar a esfera Ah minha gatinha Tá legalizando aqui Coisa fofa Oh sua fofa Vou tentar pegar esferas Em todas as contas Fazendo assim Facilitar Pra ele passar pras outras Pra quem também não sabe Tem gente que me pergunta Sempre que eu falo Ah vou farmar lá E passo pra minha principal Vitor Como é que passa as esferas É bem simples né Mas se liga Passar as esferas É aqui na trade Tá ligado É aqui Trade Você vai aqui ó Ah Vamos dizer que você Tá na conta secundária Lembrando Sempre que for passar a esfera Da conta secundária Pra principal Peça a troca Na conta secundária Peça a troca Na conta secundária E aceite na conta principal Pelo seguinte motivo Vamos dizer que eu quero cometa E estou dando sussurrador É quem pede a troca Gasta duas essências Você vai duas essências Pra iniciar a troca Só que quem aceita a troca Gasta apenas uma Então obviamente Você vai gastar mais essências Nessa conta secundária E menos na principal Pra assim conseguir pegar De todas as secundárias De uma vez Tenho cinco secundárias Se eu pedir tudo Qual é a principal E aceitar com a secundária As essências da principal Vão acabar E eu não vou conseguir pegar De todas Então é melhor Acabar as essências da secundária E você conseguir pegar Tudo com a principal É tipo isso E além do que Em vez de você pegar Cinco esferas Com duas essências Na real você vai pegar Cinco esferas Com uma essência só É muito mais jogo Então cara É muito mais tranquilo Muito mais tranquilo Dessa forma E eu realmente espero Sorte pra todos Assim que o Herói Sai sair Qualquer informação dele A cara Eu quero ver a cara dele Eu quero saber Como é o design dele Eu imagino muito ele sendo Como isso daqui De verdade Eu imagino muito ele sendo Igualzinho Esse dragão aqui Eu não tô brincando Eu imagino muito Mas vamos ver cara Quando eu sair Eu trago pra vocês Fiquem tranquilos Que vai ser a primeira Primeira coisa Quando eu sair Eu tô trazendo É nóis rapaziada Deixa eu ver se eu peguei Cara eu não consigo Fazer essa torre Eu de verdade Não consigo Em todos os anos Que eu tô jogando Esse jogo Eu não consegui Fazer essa torre E é isso cara Eu vou ficando por aqui Eu realmente espero Que você tenha gostado Do vídeo Eu espero que tenha sido Pelo menos didático E vamos fazer Essa espera Juntos Fui Até a próxima